Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e como eu prometi, estou aqui hoje trazendo Som do Céu, Android perfeito do Neco, malandro. Ui papai! Eu falei que ia trazer? Estou trazendo. A gente gostou muito do último Som do Neco que a gente trouxe, que é do Yuta. Brabíssimo, aquele que vai faltar na minha mente ainda. Libertarei... Vamos lá mano, tô muito ansioso pra ver o Som do Céu, o Android perfeito, vamos que vamos. Fiquei sabendo que é um remake, ele tinha um Som do Céu há um tempo atrás, só que ele refez. Talvez por conta daquela chuva de strikes que a Toei tava dando, ele apagou o Som do Céu e aí ele fez um remake. Evitar problema. Vamos ver como ficou isso aqui? Vamos juntos? Bora lá. Vamos nessa? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Lembrando que o vídeo original está na descrição, beleza? Mano, já tô vendo aqui que a edição deve tá pica, né? Kurochichi, Yuma, Benha, CGZ e Kujas. Os brabo da Edith. E Tecnamix. Vamos. Sempre. Bora. A edição tá 4K, velho. WB no beat. WB. Ó, tá gostando da vibe. Ó, tá gostando da vibe. Ó, pega o flow. Ó. 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 Vou fazer tudo o que deve ser feito Pra que um dia eu me torne o androide perfeito Eu vou absorver a sua célula De todos os guerrinhos Nenhum faz sobrar Vou explodir o planeta Atar e o sistema solar Morra Dime 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 Seu androide Tá Eita Eita Uou Celo Vai sobrar O androide perfeito Eu vou absorver a sua célula De todos os guerreiros Nenhum faz sobrar Vou explodir o planeta Atar e o sistema solar Morra Dime Dime Criado pra ser uma experiência Sem nenhum defeito Então tenha medo Céu O androide perfeito Caraca É muito foda Eu vou absorver a sua célula Muito bom O zentrano dele é bem marcante Eu não sabia que ele absorvia Androide 17, 18 16, 17, 18 Absorve todos os androides? Não O 16 ele mata Ele pisa na cabeça Lembra que o gorra fica puto? Sim, sim Mas o 17, 18 sim Ele absorve pra dentro? Sim Ele engole Ele engole até o... Sai ali Ele se explode No final Quando ele... Mano, que loucura esse céu, véi Você tem que assistir Dragon Ball, mano É sério, véi Você tem que assistir Dragon Ball O Z, né? O Super eu já assisti É, o Z É, ela pulou tudo Ela foi direto pro Super Cara, você perdeu, tipo A essência do Dragon Ball, tá ligado? Você foi pro bagulho Você foi pro hype Mas você perdeu a essência Essa que é real Você perdeu o Frieza Que é uma das melhores sagas Você perdeu o desenvolvimento do Goku Que ele conhece o Vegeta E os dois lutam Os dois fazem aquela rivalidade Isso aí já é final É, é Majin Buu Saga Majin Buu É o final do Dragon Ball Z Ah Mano, simplesmente foda Dragon Ball, adoro Inclusive, os vilões de Dragon Ball São muito bem feitos Frieza, Cell, Majin Buu Esses três são, tipo, os... Os hypes, né? Mas tem uns vilãozinhos Tá abaixo desses três que eu falei Tem uns vilão foda também Muito brabo Adoro Dragon Ball O Neko fez um som digno do céu, hein? Maravilhoso, gente Maravilhoso Bravo, Neko Parabéns aí pelo som Parabéns a todos os envolvidos A edição tá perfeita Foda Edição, mano Nível altíssimo de produção Então é isso, galera Se você curtiu assim como a gente Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E nos vemos na próxima Tchau Se não eu exporto o sistema solar Kamehameha Eu vou absorver a sua célula De todos os guerreiros Enem um vai sobrar Vou fazer tudo o que deve ser feito Pra que um dia eu me torne um...